Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Aparecida, capital Mariana da Fé Um excelente dia a todos os romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida Que nesta manhã de quinta-feira acorrem ao Santuário Nacional Juntos queremos celebrar Nossa acolhida e saudação a você de casa Que nos acompanha através do Aparecida ao vivo Das mídias do Santuário Nacional Através do nosso portal a12.com Juntos queremos celebrar e apresentar as nossas intenções De maneira particular aquelas que foram deixadas aqui na casa de Nossa Senhora Pelos romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida Ao longo do dia de ontem e na manhã do dia de hoje Pelos romeiros que por aqui passaram Mas rezar também de maneira muito particular Pela viagem apostólica do Santo Padre O Papa Francisco na Ásia e na Oceania Para que Deus o conduza e que tudo corra muito bem Na viagem apostólica do Santo Padre Acolher as romarias diversas Que nesta manhã ao Santuário vem rezar Mas rezar também pelos fiéis falecidos Rezar por aqueles nossos irmãos e irmãs Que já contemplam a face misericordiosa de Deus Edinaldo Aparecido da Silva Benedita Francisca de Jesus Juan Luiz de Cantuário E por todos os fiéis falecidos Rezamos na intenção de todos os romeiros, devotos Especialmente aqueles que fazem parte da família dos devotos É preciso que percebamos os sinais de Deus em nossa vida Que transcendem nas coisas mais comuns do cotidiano A fé nos faz estar atentos e sermos seguidores fiéis de Cristo Jesus Pois nele está a vida verdadeira Estamos na casa de Nossa Senhora Queremos bem celebrar Por isso fiquemos todos em pé Iniciemos nossa Eucaristia cantando a uma só voz Número 8 No folheto Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir Sei que chamavas todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Quando pediste os doze primeiros Quando pediste os doze primeiros e te ensinai Sei que pedias a todos nós evangelizai Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Preside a nossa Eucaristia O missionário redentorista Padre Ronaldo Trabalha aqui na Pastoral do Santuário Nacional Nós temos a presença de sacerdotes concelebrantes Que neste instante irão se apresentar Dizendo o nome e o lugar de onde vieram Bom dia a todos Aqui do meu lado direito Temos o padre Steven Ele é irlandês Nós somos do Instituto do Verbo Encarnado Então ele está de passagem por São Paulo Então uma grande alegria poder vir concelebrar Aqui no Santuário Ele trabalha numa paróquia na Irlanda mesmo Eu sou o padre Henrique Também do Instituto do Verbo Encarnado E se Deus quiser daqui 12 dias Estou indo para uma missão Em Arequipa no Peru Então vou morar lá Então também peço orações a todos Eu sou o padre André Também do Instituto do Verbo Encarnado Com grandíssima alegria Também celebro aqui Concelebro a minha primeira missa Pedindo a Nossa Senhora Por todos os missionários Missionários aqui no nosso Brasil E por todos nós peregrinos também Pedimos a Nossa Senhora A perseverança em nossa vocação Sou o padre Alex Nogueira Da Diocese de Jacarezinho No Paraná Nós nos acolhemos mutuamente A todos os devotos e romeiros Com a calorosa salva de palmas Sejamos bem-vindos A casa de Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Meu Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria E paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Para bem celebrarmos Irmãos e irmãs Esses santos mistérios Reconheçamos todos Necessitados Na misericórdia do Pai Número 10 Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Piedade 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 de nós Piedade 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 de nós Senhor Cristo Que sois a verdade Que ilumina os pós Piedade 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 de nós Senhor 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 Que sois a vida Que renova o mundo Piedade 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 Deus todo misericordioso tenha muita piedade, compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém Oremos Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome E estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom E guardai com amorosa solicitude o que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da Palavra Ouvir e acolher a Palavra do Senhor na terra fértil de nosso coração Ouçamos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém se iluda Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez Para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus Com efeito está escrito Ele apanha os sábios em sua própria astúcia E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios Sabe que são vãos Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum Com efeito, tudo vos pertence Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro Tudo é vosso Mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Todos Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Sobre este desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra Aleluia 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 Graças eu te dou Te louvo meu Senhor Pois entre os pequeninos Tua palavra é luz Sábios entendidos Sábios entendidos Seguem teus caminhos Mas os pequeninos Sua mão conduz Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas, em atenção a tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor, afasta-te de mim Porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém Disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor O irmão André Já nos acolheu Já nos saudou E em nome de todos Missionários sedentoristas Eu, Padre Ronaldo Quero reforçar Que todos nós Missionários sedentoristas Que estamos Aqui neste santuário Na casa da mãe A importância De acolhê-los bem O lema do nosso santuário É este Acolher bem É também Evangelizar Evangelizar Conosco Veja aí A sua dedicação Seu carinho Seu amor Para com a mãe E essa família Seu presente Seu presente com o seu amor Não está Está sendo respeito com o seu amor É agredido É agredida É agredida Violentada A cultura da morte Se instalando Se instalando cada vez mais É agredida E muito nos preocupa E muito nos preocupa também Como a nossa natureza Está mal cuidada Muitos incêndios Focos de incêndio A secura No nosso país Estamos Clamando por chuvas E que venham Moderadas Mas Este mês de setembro Daqui mais alguns dias Nós vamos Pela primavera Que traz renovação Nós vamos ver um cenário Mais bonito Mais belo Na nossa natureza Tanto Essa secura Fazendo Não ter Uma Beleza Mas mesmo Nisso tudo A gente pode ainda Ver sinais Da ação amorosa Da beleza de Deus A beleza de Deus E o que o mundo Precisa desta beleza Como também Nós todos Seus filhos E suas filhas Resgatar dentro de nós Aquilo que ainda É potência de vida Para nós fazermos o bem Fazermos Com que a vida Para nós E também Para todas as pessoas Que nós trabalhamos E convivemos Seja também Bonita Bonita Potencializar O que cada pessoa Tem de talento De dons Para favorecer A vida Aí está uma beleza Uma forma bela Bonita De nós Sermos Missionários Missionárias Catequistas Que todos os somos E catequista É aquele que faz Ecoar A palavra De Deus Estamos neste mês De setembro Portanto Muito apropriadamente A nossa igreja No Brasil Fez Decidiu Que este mês De setembro Fosse o mês Da palavra O mês Da Bíblia Porque traz Renovação A palavra De Deus Que devemos Ouvir Meditar E vivê-la Existe Existe um método Muito Recomendado Pela nossa igreja Que nós Missionários Editoristas Fazemos Creio que O Padre Alex Que está aqui Ele tem Visitado Tantas pessoas Com sua maneira De viver De refletir De refletir A palavra De Deus Sobretudo O Evangelho Quem tem Ele tem muitos Seguidores E ele Ajuda Tantas pessoas A fazer um caminho Com Jesus Um caminho De renovação De trazer vida Para o seu dia a dia Para o cotidiano Sabemos Que temos Problemas Mas A alegria De saber Que a cada dia Uma oportunidade Que o Senhor Nos dá Para uma renovação Buscar dentro De nós Essas forças As potências Para a vida Para que a nossa vida Ganhe mais beleza E mais alegria E felicidade Em servir Então a leitura Orante Da palavra Especialmente De modo muito Preferencial O Evangelho Para essa escuta De Jesus Que é o Verbo Encarnado O nome do Instituto O Verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ouvir Jesus Que a cada dia Se encarna Na nossa vida E quer se encarnar Nas realidades Da nossa vida Onde ele precisa Ser contemplado Encarnado Ele precisa ser Buscado Para nos orientar Para que possamos Fazer um discipulado Muito belo E bonito Com ele Nos conformando A ele Nos configurando A ele O discípulo A discípula Para termos Os sentimentos Dele E adotarmos Para nós A missão Dele No Evangelho De hoje Nós vimos Os discípulos Pela ação De Jesus Pela ação De Jesus Eles foram Obedientes A Jesus Sermos Obedientes A Jesus A leitura Orante Da palavra Ouvir Obedecer A Jesus A Jesus Que nos Fala E quer Uma vida Nova Para nós Que a nossa Vida Seja de fato Configurada A vida dele Então os discípulos Aqui de certa Forma nos ensina A obediência Que podemos Que podemos destacar Do Evangelho Eles Que eram Experientes Na pesca Mas em atenção A palavra De Jesus Eles foram Obedientes Eles não estavam Pescando Peixe Por mais Exímios Pescadores Que eram Mas Jesus Vai dar Uma ordem Lançai Para Águas Mais Profundas E eles Podiam ter Retrucado Mas quem é o Senhor Para nos dar Essa ordem Não conhece Nada de pescaria Mas nós Conhecemos Mas eles Foram Obedientes E por causa Dessa Obediência A pesca Se tornara Frutífera Abundante Pela Obediência A palavra De Jesus Irmãos e irmãs Nem sempre é fácil Obedecer A palavra Obedecer O verbo Obedecer Vem do latim Obedecer Que é escutar Escutar Tão difícil Eu conviver Com pessoas Que são arrogantes Pessoas que sabem Tudo Que dizem assim Não tem nada Que mudar Eu sei tudo E é difícil Corrigir uma pessoa Assim Fazê-la Escutar O que Deve ser Escutado E quando A gente faz A correção Fraterna Essa pedagogia Tão bonita De correção Porque ela é evangélica Nem assim A pessoa Quer ouvir E como Se torna difícil A convivência Com pessoas Assim O marido Que se coloca Assim Uma esposa Filhos Ah Eu não tenho Não tenho nada Que aprender Com vocês É uma arrogância Tão grande Sempre temos O que aprender Escutar Os mais velhos Os mais idosos Que tenham Experiência De vida Infeliz Aquele jovem É uma pessoa Mais nova Que se diz Assim Não tem nada Que aprender Com a história Não tem nada Que aprender Com os mais velhos Os mais idosos E ainda mais Não tem nada Que aprender Da palavra De Deus Nada Que aprender Com Jesus É eu Com meu umbigo Ela se coloca Assim Numa atitude Assim Sendo centro Da sua vida Essa autorreferencialidade E dispensando Outras pessoas Até mesmo Deus Então Obediência E é difícil Hoje Repito Obedecer Mas por isso Esse exercício Permanente De neste Mestre de setembro Escutar Jesus Escutar Jesus O que Jesus Me diz Para hoje Para o hoje Da minha história Da minha vida O que Jesus Me diz Escutar Esse diálogo Com ele O que eu tenho Que aprender O que eu tenho Também para agradecer Pedir Suplicar E aprender É A leitora orante Que favorece Quando nós Privilegiamos O evangelho E é difícil Irmãos e irmãs Fazer Acatar a palavra De Deus E obedecê-la Como o padre Alex Hoje Ele vem Também Lá no Explicando O evangelho E fala Quando a gente Vai exigir De nós Sacrifício Vai exigir De nós Obediência Atenção Fazer a vontade De Deus Porque sempre A gente quer Fazer a nossa Fazer Prevalecer A nossa vontade Por isso Que é difícil Obedecer Exige sacrifício Vai exigir Renúncia Mudança De vida Para a gente Poder colocar Os nossos passos A nossa vida Nos passos De Deus Nos passos De Jesus O verbo De Deus Encarnado E outro Aspecto Importante É a nossa vocação Para a vida Cristã A gente Deixar Aquilo Que não é bom Aquilo Que é Antigo De vícios Mergulhar E tanta gente Mergulhar Numa água Turva De vícios Do pecado E abraçar Continuamente Permanentemente É o convite De Deus A vida Da graça Divina A salvação Que Jesus A cada dia Nos oferece A alegoria Bonita Do peixe O peixe Quando fora Da água Irmãos e irmãs Ele morre Não vai sobreviver Assim somos nós Fora Na graça De Deus Quando a gente Quer ser senhor Nossas vidas No sentido Dispensar Deus Dispensando Deus E acatar A sua palavra A sua vontade Nós também Vamos morrer Mergulhados Nos nossos Vistos No nosso Pecado E outro Aspecto Importante Do evangelho É Pedro Exclamando Que ele era Um homem Perfeito Era um pecador Diante da Grandiosidade De Jesus Ele vai reconhecer A sua pequenez E isso é muito belo E bonito Quando eu reconheço Que tem as minhas Grandezas Mas eu sou dependente Também de Deus E de pessoas Que também tem Sabedoria Como vimos Na primeira leitura A incerteza Ela vai nos fazer Cometer muitos Desatinos A sabedoria Vem Quando a gente Sensatos que somos Ouvir Como Paulo Ouviu E também Vai Pedir Aos Coríntios Aos Coríntios Que possam Também Acatar Com sabedoria E para ter sabedoria A palavra De Deus Como Ele Mesmo Deu Essa experiência Agora Que eu encontrei Jesus E fui Alcançado Por Ele Tudo Para mim Agora é Relativo Porque eu fui Crucificado Com Cristo Já não sou Eu que vivo É Cristo Que vive em mim As outras Coisas Então Depois de Jesus Tem importância Mas elas Tem importância Secundária Uma importância Menor Porque o meu absoluto É Jesus Cristo Então Pedro Reconhece a sua pequenez Muitas pessoas Que chegam para nós Dizendo assim Ah eu não sei Quais são os meus pecados Quais são os meus pecados É Eu preciso nomeá-los Para a nossa mudança De vida A nossa conversão Quando eu não nomeio O pecado Fica difícil Eu me converter Por isso Que a arrogância De muitos A prepotência Está claro A gente aponta O erro O pecado Com muita caridade Mas a pessoa Ela não nomeou Ela não chega A conclusão Que de fato O que eu orientei E disse Está correto E ela quer Ficar na sua Autorreferencialidade Então Pedro Vem nos ensinar A importância Da adesão A palavra De Jesus Obedecer A palavra Como os demais Discípulos Para que a nossa vida Ganhe de fato A experiência Da beleza E de nossa vida Apesar Às vezes De tudo o contrário Às vezes A vontade De mim Era outra Mas Eu acatei A vontade De Deus Mesmo que agora Eu não veja Tudo muito De forma Clara Às vezes A cuspeza E está tudo Muito difícil Mas eu serei Ali perseverante A importância Também da perseverança Na escuta amorosa De Deus E de Jesus Quando nós Escutamos O seu evangelho E quem também É modelo De escuta De Deus É Nossa Senhora A mãe de Jesus Eis aqui A serva do Senhor Se colocou assim Para escutar Deus E cotidianamente Fazendo seus deveres Como todos nós Fazemos Nossos trabalhos E ela Como uma dona De casa Lá No lar De Nazaré Quando serviu A sua prima Isabel Fez esses cuidados Que muitas mulheres Fazem Ela Sempre Na escuta De Jesus Sempre Na escuta De Deus E também É discípula Do próprio filho Que muito O escutou Outro exemplo Também De Maria Irmã de Marta De Lázaro Ela deixou tudo Fez seus trabalhos E depois Ela reservou o tempo Com a visita De Jesus Ela sentou-se Aos pés Do mestre Para escutá-lo Que assim seja Para nós Neste mês De setembro Realizando Os nossos trabalhos Mais uma hora Parar Para escutar O mestre Escutando os mais velhos A palavra De Deus Pessoas que nos querem Bem A nossa mudança De vida A nossa conversão Para que a nossa vida De fato Seja Expressão Da misericórdia Da bondade Do amor Do nosso Deus É o momento De dirigirmos As nossas súplicas As preces Da comunidade E depois Irmãos e irmãs De cada pedida Ao Pai Santo Que muito Nos alegra Com a sua presença Amorosa A ele Confiantes Nós pedimos O vosso auxílio E vamos rezar Confirmai no Senhor Na vossa verdade Confirmai no Senhor Na vossa verdade Ajudai por vossa graça Ajudai por vossa graça Vosso povo Para que caminhe com firmeza Na fé e na esperança E se alegre na certeza De vosso amor Confirmai no Senhor Confirmai no Senhor Na vossa verdade Despertai nossas comunidades No compromisso missionário Para que lancem as redes Da esperança Da paz E da caridade Nas águas profundas De vosso reino Confirmai no Senhor Na vossa verdade Cada um de nós Peregrinos Aqui na casa da mãe Temos a nossa Suplica A nossa prece Como também O nosso louvor Nossa gratidão É o momento De renovarmos Que temos para agradecer E suplicar A pedir Confirmai no Senhor Na vossa verdade Senhor Deus Vós que nos ouvis Fazei-nos firmes Na fé Em vós E atendei-nos Se for da vossa Santa vontade Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Quanto ofertamos Cantemos Número 34 Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor O amor O amor é compassivo O amor é serviçal O amor não tem inveja O amor não busca o mal Se eu não tiver amor Eu nada sou Eu nada sou Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Eu nada sou Eu nada sou Senhor O amor nunca se irrita Não é nunca descortês O amor não é egoísta O amor nunca é dobrez Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Eu nada sou Eu nada sou Eu nada sou Senhor Nos traga Nos traga a perene bênção Da salvação O vosso poder Leve a plenitude O que celebramos No sacramento Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever E salvação Dar-nos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pois por meio Do vosso Filho Muito amado Sois não somente O Criador Do gênero humano Mas também O Autor Misericordioso Da sua redenção Por isso Com razão Vos servem Todas as criaturas Os redimidos Os prestam O devido louvor E unânimes Os bendizem Vossos anjos E santos Também nós Os celebramos Com alegria Cantando Sem cessar A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Acenando com o nosso Folheto Nossa mão Osana 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 Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Esses dons Derramando Sobre eles O vosso Espírito A feira Que se torne Que se torne Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou O pão Pronunciou A bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo No fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu Graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é O cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Mistério Mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Jesus Celebrando Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Os oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa Presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa Oferta Suplicante Vos pedimos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Dom Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concederes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram Na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos pela paz para os nossos irmãos asiáticos, onde está o nosso Papa Francisco nesta viagem missionária, para os países ainda insistindo na guerra e para nós aqui na casa da mãe Aparecida possamos vivenciar esse dia com paz, na alegria de nos encontrarmos com os nossos irmãos conterrantes que vieram conosco em Romaria, então que seja um dia, esse encontro com Jesus, com Nossa Senhora, um dia de paz. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A união do corpo e sangue de Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, diz Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, você que está aqui no santuário e for comungar, aproxime-se dos ministros espalhados ao longo dos corredores, comungue à frente do ministro, em seguida dê lugar a seu irmão. Você que nos acompanha nessa transmissão, faça parte através da comunhão espiritual, a união perfeita com Cristo e Eucarístico. Cantemos. O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com o presidente da nossa celebração, a oração depois da comunhão. Ó Jesus, manso e humilde de coração semelhante ao vosso. Amém. Ó Cristo nosso Senhor. Amém. Momento da nossa consagração à Nossa Senhora, voltando o nosso olhar para a imagem de Aparecida, vamos estender nossa mão em direção a ela e com fé e devoção, renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés. Consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado, deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Acenando, pedindo bênçãos do céu. Daí-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, daí-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Aparecida, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, e Nossa Mãe, que a paz, a alegria, a saúde, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós, e permaneça sempre, amém, fiquemos na paz de Jesus, e da Mãe Aparecida, graças a Deus, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, saudemos a Senhora Aparecida, com nossas palmas, a Rainha Padroeira do Brasil, nosso louvor, nossa gratidão, a você que rezou conosco no santuário, lembro que depois do cântico final, a bênção dos objetos, e das lembranças, e você de casa, continue sintonizado, no santuário, na casa de Nossa Senhora, uma excelente tarde, nosso cântico final, Nossa Senhora das milhões de luzes, que meu povo acende, pra te louvar, e da Mãe Aparecida, 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 Obrigado.